Música Ketley Rabelo, da atual Fitness Ketley tem 20 anos Personal Nilson da Silva A Ketley tem 1,64 metros e 62 quilos Candidata Gabriela Xavier A Gabriela Xavier Tem 18 anos É da Academia Body Fit Música Seu personal é o Guilherme Naceta Gabriela Xavier 1,65 metros e 64 quilos Música Música Gabriela Xavier Chamamos Letícia Karen Música Letícia Karen, 31 anos Música Letícia da Galvão Academia Música Personal Fabrício Bollembert Música A Letícia tem 1,71 metros e 75 quilos Música Música Letícia Karen Música Letícia Karen, da Galvão Academia Música Música Combinamos por Liane Freitas Música Poliane Freitas 31 anos Música Da Eldorado Vítimas Música Personal da Poliane É o Rui Barbosa Música Música Poliane tem 1,68 metros e 62 quilos Música 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 Maura Oliveira, 28 anos 1,61m 58kg Treinador Betão Paioba Maura Oliveira Nicélia Duque Nicélia Duque Da Body Fit Academia Treinador Felipe Campos Nicélia Duque 1,59m 60kg Karine Chaves Karine Chaves, 20 anos Da Companhia Atlética Personal Júlio César Ferreira Karine Tem 1,71m 67kg Jisleine Maduro Jisleine Maduro 34 anos 34 anos Da Academia Pro Energia A Jisleine Jisleine é treinada pelo Felipe Ferraz Jisleine Maduro 1,70m 1,70m 59kg Jisleine Maduro 34 anos Jisleine Maduro Jisleine Maduro Jisleine Maduro Jisleine Maduro 23 anos Jisleine Maduro Jisleine Maduro 1,60m 60 e 60 kg Jisleine Maduro Jessica Marik Jisleine Maduro Relebrando que os jurados estão avaliando a beleza, elegância e simpatia, desinvolta e sensualidade, definição muscular e curvas Juliana Costa Candidata Juliana Costa, 25 anos Academia Freelife Personal Ala Juliana Costa, 1,55 metros e 55 quilos Juliana Costa Juliana Costa Juliana Costa, 25 anos Brenda Eloisa Freda Luiz, há 19 anos É da Calvão, a academia Personal, a Ludmilla Marçal Freda Luiz, 1,67m, 63kg Agradecer a JF Ragens, a Amirti, a Mandala Por ter nos cedido o espaço Ao Porto Seguro Praia Hotel A G3 Gestão de Academias O Sistema MPA E o Hotel Ramada Pelo apoio Próxima candidata é a Deisiane Rodrigues Deisiane tem 26 anos É da Visual Vítimas Barbra Streisand Deisiane Rodrigues, 26 anos O treinador é o Alexandre Dionísio Deisiane, 1,66m, 61kg Barbra Streisand Deisiane Rodrigues Camila Cristina Camila Cristina Camila Cristina, 27 anos É da BH Fight Camila Cristina Camila Cristina Que é treinada pelo Paulo Março 1,66m, 3,70kg Talila Rodrigues Talila Rodrigues 29 anos Talila Rodrigues A esquerda Power Fund Talila Rodrigues 29 anos Talila Rodrigues Talila Rodrigues 1,68m e 62kg Talila Rodrigues Talila Rodrigues E, finalmente, a Renata Antunes. Renata Antunes, 30 anos. É da Fisio Fitness. O profissional é o Rui Barbosa. Renata Antunes tem 1,70m e 73 quilos. Bom, a gente finaliza agora a nossa segunda avaliação, nosso segundo traje.